O que é o Corinthians? Tem que ver uma que você gosta, que você vai usar, que você se sinta à vontade A gente brincou aí, mas tá pra cima, pai Tá feliz aí pelos amigos, pai? Eu hoje, muito obrigado Tá mesmo? Tão feliz aí, pai? Muito louco Cadê, pai? Mostra aí pra nós aí Qual também? Tem essa, sai das antigas, não é? Entendi, pai Gostou, menor? Ô, moça, tá a 120 conto o blusão? Pai, meu blusão também é chique, hein, pai? É, pega o blusão, né? 90 conto é caro, o blusão tá barato, pai Falei do blusão, mas o blusão tá... Tem que ser peso, acho que o G quer dizer que tem Não, pai, ser muito magro, viado Tem que meter logo um... Ele era bombadinho, né? Bombadinho, ó Tira, pai, você é o comprador hoje, pai Hoje você manda na loja Curtiu, hein? Top, pai E esse blusão, moça? Tá quanto, esse cinza aqui? Mesmo valor Mesmo valor, pai E aí, pai? Agora eu fiquei na dúvida também Nossa, aí, ó, só os pesadão, pai Ó Mas se tu pegar dois, fica 202, ó Só os dois é corintiano, pai? Pega um pra você também, pai Serão, serão? Serão, pai Vamos pra cada aí Tá na promoção ali, né, pai? Não mata Tá feliz, pai? Tá muito grande, não? Você tem que encher a carcaça um pouco, né, pai? Tá igual você Tá vendo? Você viu, pai, ó Você viu, pai, ó Vou tirar no carro, mais Ó, chegar em casa, meu pai não vai acreditar, não Gostou, pai? Mas ele vai estar estreado Vai ser, não Vai começar com a vida Não roubou nada, tá no vídeo Já ganhou um presente desse, pai? Não Nunca ganhou? Não Uma blusa, pai? Dessa daqui, não Você, pai? Não tem as notas, né? Pesado, né? É isso aí, pai Tô feliz por eles aí, pai Esse é o progresso, pai Da quebrada, pai Valorizar o que o O que o amigo ganha O que o amigo tem Só progresso, não é? Porque os dois ganhou E vocês não ganhou Que vocês estão no negativo Pelo contrário Vocês tem que Que nem vocês falaram Vocês saíram sem dinheiro Pra curtir o aniversário do menor aí, pô E hoje Só o primeiro progresso aí Ganhou a camisa E Tudo tem um propósito, pai Vocês saíram junto Pra algum propósito aí, pô Comeram o que hoje? Não, gente Comeram o BK aí Ele foi o BK Ele entrou muito frio Eles foi assistir o filme Mas quando sair do filme Eles vão comer less Ah, pai Então é isso aí, rapaz Vamos junto? Então é isso aí Você viu os meninos? Eu não entendi, não Eu não tava prestando atenção Não assisti o vídeo Depois de falar Tô feliz, não Tô feliz, pai Caralho Tô feliz por vocês, velho Você parcelou? Ou você vai colocar a senha ali? Óbvio que eu parcelou Quanto que deu pra parcelar? É, você parcelou em cinco? Seis Tô rico É sério que ele parcelou em seis? Não Não, não Obrigado Os meninos aí Tudo dá quebrada Seguinte Quem foi as três pessoas Que não ganharam o presente aí? Eu Vamos ali na loja Escolher Um presente? Vocês não ganharam, né, pai? Vamos ali na Hering Escolher uma camisa ali O que você quiser Nossa, mano O que eu falaram, tio? Eu vou chorar, tio Não, chorar não, pai Escolhe ali O item que você quiser Um pra cada Vamos aí Na mesma loja Que a gente veio Vamos Escolhe lá, pai O que você quiser Seu dia foi o que, pai? Nossa, foi ótimo, mano Não tem outra explicação Não ia dar tudo errado Pra gente vir aqui Tá ligado? Não tinha nem dinheiro Pra vir direito Nossa, cara Foi maravilhoso Que tipo, mano Minha mãe não deixou Aniversário de mais ninguém Tipo Pegamos e tal E a mãe sabe Ele sabe, na verdade Como é difícil Eu sair Minha mãe não deixou Hoje, cara Com o coração na mão Tudo certo, pai Deu certo, pai Sem brigas Tem que agradecer Todo dia É nóis, pai Tamo junto aí Curtiram? É nóis, pai Tamo junto aí É nóis, pai Tamo junto, velho Eu fiquei um pouco chateado Com uma coisa que aconteceu No meio da gravação Dos meninos Em um determinado momento O segurança Tava falando no Ok-tok dele E ele tava olhando Pra mim Ele, eu acho Que ele conhecia Porque ele me cumprimentou Antes lá embaixo Falou, tô burro e tal E aí ele subiu Lá em cima Não, subiu na loja E fez uma pergunta Que eu fiquei muito chateado Tô muito construgido Muito triste Opa Já falo com você só E eu fiquei um pouco chateado Galera, olha o meu vestimento É tão normal E os meninos também Eu não vi nada demais No vestimento deles Não sei o que O que o segurança Não tinha nada errado Não tinha nada errado Nada errado Você viu Mas você nem viu a cena O cara me chamando Então, não Porque você falou Pra eu ficar de olho No outro segurança Aí eu fiquei de olho No outro Isso Foi a segurança Que eu pedi pro segurar Tinha outro Tinha dois Entendeu? Aí o cara chegou De canto E falou Tô burro Esses meninos aí São de rua Ou são amigos seus Aí eu falei Amigo meu Aí ele Ah não, de boa, de boa, de boa Eu quase pergunto Por que, pai? Qual a ideia? Qual o problema? E eu deixo A minha indignação Com o mundo O mundo é cruel O mundo é desforte O mundo é sujo O mundo é cruel Onde a gente tem que Todos os dias Se exigir mais Correr atrás dos nossos objetivos Porque o mundo é Pra maioria Não é pra minoria Tipo assim Eu quero dizer, galera Que é triste Ver um preconceito desse Mesmo não sendo comigo Sendo com pessoas Que estavam ali comigo Eu fiquei muito triste Muito chateado Na hora eu falei Pra Marcela Ela não entendeu Muito bem Porque Eu tava agoniada Do cara te proibir De gravar E eu não prestei atenção No que você falou Até posicionar outra coisa É, o cara te falou Pra não gravar E eu falei Não, eu pedi autorização Pro dono Antes de gravar Eu pedi autorização Pra galera Do Corinthians E da Eric Tranquilo Aí o cara Falou só Se fosse gravar E tal E já Reulou o clima E parece que Nos seguranças Se embaçaram Com os caras Pela vestimenta deles Não tinha outro motivo Eu não tava mal vestido E o que é mal vestido Também É É O chinelo Caraca Pai Suco de laranja Aí E aí Fica Agora Menos ódio No coração Nosso Às vezes Nós mesmos Presenciamos isso Mas Daqui dois Um mês Um ano A gente É A mesma pessoa Fazendo tipo isso Tá ligado Então Vamos julgar menos Vamos tentar Sair de casa Com o coração mais puro Com o coração mais humano Ajudar o próximo E crer Que essa vida É passageira Crer Que independente Do chinelo Da vestimenta O Pai Nosso Que é Deus Não liga pra isso O Pai Nosso Que é ver nosso coração Nosso sentimento E Mano Vai ser muito engraçado Os ricos Trombar nós Lá em cima no céu Caraca Tamo aí E muitos dos ricos Não vão pro céu Porque é só atitudes Que salva as pessoas Então Mais atitude Bondosa na vida nossa Mais compaixão Eu não sou a pessoa Mais certa do mundo Não sou Não sou Mas eu tento ser Eu acordo todos os dias Com pensamento positivo Então é isso Fideriza Tem algum recado?